Música 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 Nesse modo aqui meu ping está em 40 Tá tranquilo, 40, 50 Mas está em 28 Então está em 35 Música 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 Peração eu tô espoteado retweet? rab-rabes abezzz rabeg e dizemos abenimos coloca aqui por que os abenimos não, tio? abenimos por que os abenimos não, tio? não é matinha, é? Ah é, é Abemus, é Temus, não? Mata, mata, mata... Mata piranha! Ah, morri agora! Mata Kiko, morri! Boa, 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 boa! Ai! Tem que matar Kinesa! Cai, cai, cai do lado, cai do lado, cai do lado! Olha o Dumpo morrendo! Olha o Dumpo no Mako! Mako me puxa toda hora! Tô te passando aqui! Piranha, vai aqui pra trás, vai aqui atrás, vai aqui atrás, vai aqui atrás! Ah, eu me duxou, socorro! Eita! É a prainha! Só tem a Indy, véi! Ai, claro! Tinha Kinesa atrás, Kinesa atrás, Kinesa atrás, Kinesa atrás! Tome aqui, toma aqui, toma aqui! Escai atrás, ó! Escai, escai atrás, desculpa! Tô pegando ali, pegando! É, confundo esse nome, véi! Muito obrigado! Baqui, baqui do lado! Fuxou! Tô te falando que tem essa opção de sair voando! Matei, matei... Kinesa! Nossa! Tá tratando do lado aqui! Robô aqui, mas matou, né? Ah, foda-se! O negócio é matar, ué! Você foi lá pra frente, Lucas? Fala comigo! Hã? Você foi lá pra frente! Aplicação dos Funkos, só que todo mundo virou Funko! É que eu roubo, hein? Não marcou, tava ali! Fica difícil, né? Tô... Fica difícil, né? Vou até pelo outro lado, tô com uma luz aqui, né? Baqui, baqui, baqui! Fuxou! Fugiu, mas vai tomar! Eita! Vai tomar mais não! Ah, vai... Ai, caiu um pouco! O mal morreu, morreu! Esse cara morreu, esse cara morreu! Bora, 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 bora! Tá bom morrer? Tá bombado, né? Não tinta a Kinesa, não tinta a Kinesa! Ah, Kinesa morreu, né? Tá de boa! Socorro! Ah, voltou agora! Tão um bunker atrás de mim! Tinha um bunker atrás de você! Boa! Ah, respeita a Elson? Não, velho! Só respeita, velho! Respeita! Respeita! Só me respeita e pronto, né? Tô jogando! Só dois flancos estão em cima de mim, eu tenho como chegar na Kinesa! Uhuu! Quer dizer que ele tem menos dois flancos em cima da gente! oh, será uma qual é a diferença da Kinesa? Oh! A gente tem menos um bunker atrás de som antecipa os graus de princesa! É, o que quer falar? Ah tá, sobre os negros chorando Eu tomei um dedinho Pô, ele tava aqui nesse ali É Ai, cadê, cadê a piranha Piranha do lado? Tem alguém pra me jogar por causa do mapa Tem, tem uma, tem dois saída É, do lado Do lado aí, ó Morre Morre Back, back, back Ah, morri Ah, não foi nosso não? Oi? Não, não era nossa não Não era nossa não, era deles Tá de boa, tá de boa Ih, morreu Não, não, foi mesmo A gente já morreu Cadê uma coisa deles? Desistiu Acho que alguém morreu Ai, morreu todo mundo? Tem ninguém no ponto? Tá só eu aqui no ponto Ah, piranha Cadê a piranha Cadê a piranha Marcou, marcou, marcou Marcou atrás Marcou atrás Boa Deixa eu te falar uma parada aqui Marcou, ó Caralho Caralho Olha, Sky Pegou uma granada Ah, mano Cara, esse bunker tá muito perdido de matar O problema é do back, velho Que eu te falei o negócio Ah, é que nessa atrás Que nessa subir lá em cima Lá atrás Sei lá porquê Foi meio autista isso aí Tá Ah, né É pra ele ter feito isso aí tipo assim Ah Uh, o challenge marcou O challenge marcou É isso mesmo? Deixa só fugir de você Morreu? Com ele, com ele, com ele Com ele, com ele Bom Morreu Ah Ah, moço Não, não Só me respeita Eu tô de Ying Olha como Eu caço o Buck Caço o Buck Caço o Buck Você não tá entendendo? Não, eu vou caçar esse Buck Me respeita, Buck Aí, voltou, voltou, voltou Eu caço O que mais que eu caço aqui? Eu caço todo mundo aqui Aqui, ó Vou caçar uma coisa de novo Eu sou pica Sem o Buck Só tenho que me respeitar, entendeu? Entendeu, Marco? O cara tá muito puto aí Ele virou e voou Ai, que dão Eu tô com ele, seu jogador Time to do Mas não foi de perto de ser melhor jogador partido Só foi de metido Foi não, só foi de metido pra caramba Só me respeita Não, só me respeita Eu caço o Buck agora, sou de suporte A joga foi boa A joga foi boa A joga foi boa Mas não foi nem perto Essa é a melhor jogada do partido Ah, é o do Lucas, eu Do Lucas Deixa eu ver Só um lugar Ah, foi agora, né? Foi agora? Aí, minha Eu deu um pouquinho só, velho A primeira foi minha aí, ó Foi só um pouquinho Não, acho que foi um triple Ainda mais que você tirou mais dano de outra, entendeu? Ah, foi Galera, o vídeo é esse Se vocês gostarem A Yng tá muito bufada Show de Yng Muito obrigado Isso aí, valeu, falei, até mais Tchau, tchau E é muito legal E é muito legal mandar as pessoas pra fora do mapa Com a ulti do Thor Não, cara, é muito legal É esse aí É legal pra caramba, viu, velho Nossa senhora Dá uma satisfação no coração, né, velho Assim, dá raiva quando vocês jogam pra fora do mapa, né, mano Muito bom quando vocês jogam pra fora do mapa Não, hein Não, né Não, né Não, né Não, não Muito bom Obrigado.